E hoje nós vamos seguindo aqui pela BR430, já vamos dar o play aqui, ó É isso aí, sentido Riacho de Santana até Kite T pelo BR430, é isso aí Ô rapaz, já começa o ultrapassando na faixa pontina, rapaz Vixe, que mistério Pelo amor de Deus, olha só É isso aí, BR430 sentido Riacho de Santana até Aí, de novo É, só que agora tá na pontilhada Até Kite T Estamos mostrando aqui pra vocês, o trecho está pegando carona aqui no canal da Agonias O vídeo é Riacho de Santana, Kite T, parte 1, barra 5 Chama A gente coloca o vídeo mais acelerado aqui, né Pois é pessoal, esse vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês a condição da pista, como é que ela tá, né A questão de topografia Mostra mais a questão de topografia, porque esse vídeo aí é antigo, como vocês podem ver aí Mas as características da pista e da região continuam serão as mesmas, né Nessa época aí, ó, a época de seca, no setorzão da Bahia, olha que maravilha E a gente já vem com essa carona aqui, ó, pegando carona com o pessoal aí, botou a mochila nas costas, pegou uma carona aqui no YouTube Desde lá de Santa Maria da Vitória, no BR349 A gente vai entrando aqui, seguindo em direção à beira da praia, hein Vamos pegando caminho aqui, vamos pegando carona com a galera aqui, pra gente poder tentar chegar lá O link pro canal do Dagonias, eu vou deixar aí na descrição Vai ficar também lá no título, pra vocês poderem acompanhar, tem um conteúdo sensacional lá, viu Vale a pena E aí, como vocês podem ver, a estrada não tem acostamento Passando aí por dentro da pedra, olha como é que tava Já fiquei sabendo que esse trecho aí já foi reformado, tá muito bom, muito bom mesmo, tá pessoal Tem alguns buracos aí, como vocês vão ver nos vídeos aí Mas é devido à idade, ao tempo aí que ele foi gravado Mas assim, questão de característica, de topografia aí, é a mesma coisa Não dá pra você colocar outra ladeira, não tem, não dá pra você poder botar descida, não tem nem curva, né Pelo menos até agora, não vi de nada E vamos seguindo, vamos seguindo viagem aí pela BR-430 Esse trecho aí, pessoal, é utilizado muito por quem vai para o sul da Bahia, né Sul da Bahia, Ilhéus, Porto Seguro Quem vai também, vindo aqui da região de Brasília, do centro-oeste Sentido nordeste também, né Subindo lá pra cima também, o pessoal costuma passar por aí Pegar aquelas praias ali em cima de Morro de São Paulo também O pessoal costuma passar por aí, é um trecho bastante utilizado aí Na área turística E ele vai seguindo, vai rachando o caminho aí O vídeo anterior foi de Bom Jesus da Lapa até Riacho de Santana Que a gente pegou carona lá com o pessoal do Estúdio Alves E aí pessoal, já passou por aí? Alguém passou por aí recentemente? Alguém já passou por aí? Coloca nos comentários pra gente aí, conta pra mim aí Já acompanharam os outros vídeos? Pois é, dá pra você pegar aí, ó Tem uma sequência de vídeos, dá pra você pegar de Brasília até aí, ó Só pulando de vídeo em vídeo, hein Vou deixar essa playlist pra vocês lá Vai pulando de vídeo em vídeo E sai de Brasília, vem parar aí, ó O mochileiro virtual vai continuando A gente não vai ficar só nisso aí não, hein Tem mais material aí A gente vai continuando aí Vamos pegando carona com a galera aqui Hoje a gente tá pegando carona aqui, como eu falei pra vocês Com o canal da Gorias Com o vídeo Riacho de Santana a Kite Té Ele vai passar aí por Igaporã também, né Vai seguindo direto Só quero ver se eu achava um vídeo aí até Igaporã Mas como a gente não encontrou Com esse detalhamento aqui Com essa longevidade do canal da Gorias A gente pegou essa dele aqui De Riacho de Santana a Kite Té Lembrando que a gente vai passar aí por Igaporã, hein Legião maravilhosa do Estado da Bahia BR430 Já vai deixando o like aí, pessoal Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o seu comentário Olha só, olha a casinha lá na beira da pista Que maravilha Galera, assim como nos outros trechos também Muitas localidades rurais Também motos passando aí Você não tirou nada, né filha? Ok Tava rolando aí Não, tá rolando aqui Só jogando Tá Motos aí, né Saindo aí Das localidades, tá Principalmente carros também Então tem que tomar bastante cuidado Quando for passar por esse trecho aí, viu Olha esse carro aí Olha esse carro aí Olha esse carro aí É um ano, meu irmão Oxe, um carro de som Vai tocando BR430 Gente, olha só que beleza essa estrada aí Que maravilha, que maravilha, que maravilha Olha a ponte aí, ó Muito cuidado Pessoal, esses dias teve uma ocorrência feia numa ponte aí Uma ultrapassagem feita em faixa contínua na cabeceira da ponte Perto da cabeceira da ponte Fez com que o carro perdesse o controle Viesse a se chocar com a mureta E não sei se era um caminhão Era um ônibus que vinha vindo E tava com a câmera ali Estilo dash cam E acabou acertando o carro Que foi ultrapassado, hein pessoal Pois é Tem isso aí Então tem que tomar bastante cuidado Você que tá pegando a estrada aí, ó Pra você que não viajou Tá aí matando a saudade aí Da Bahia Oeste Baiana Alô Ivan Grande Ivan João Batista na BR Também João Batista na BR Um abraço aqui também pra O grande Reginaldo Santos do Monza Manda um abraço pro Simps O seu Antônio O seu Antônio Xerife E vamos ultrapassando Vamos ultrapassando Vamos ultrapassando Os caminhãozão aí da região, ó Chama lá vai Lucas Pessoal, só pra lembrar Que essa imagem aí Ela foi acelerada, tá Ela foi acelerada O cara não tá correndo tanto assim não, tá Mas ela foi devidamente acelerada Também, pessoal Muitos micro-ônibos ali, tá Fazendo micro-ônibos E vans Fazendo trecho ali também De transporte Já estamos chegando aí quase Nos aproximando aí da próxima cidade Já vamos chegando Ó, nosso destino Maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos lá BR-430 Muitas curvas Tá vendo, gente? E sem acostamento Sem acostamento Trecho bem complicado mesmo De se passar Bem complicado Tem que ter bastante cuidado Vamos chegando Vamos chegando aí na próxima cidade Gente, que maravilha, hein? Que vídeo mais Bem detalhado É um pouco antigo, né, pessoal? Mas como eu falei pra vocês O objetivo aqui não é nem tanto Falar da condição da rodovia No momento, né? Mas pra poder mostrar pra vocês Pra vocês conhecerem A topografia da região Questão de subidas Descidas Curvas, né? Só pra lembrar Que aqui nós temos vídeos De direção defensiva Na rodovia Aqui no nosso canal Cuidados com o seu carro Ficha técnica De alguns carros Tá me chegando Tá me chegando Enfim Tem muita coisa boa Aqui no canal Preto na BR Pra você poder conferir Tá bom? Vai chegando Eita Tá se aproximando Do caminhão Será? Eita Segura, meu irmão Rapaz Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Atrás do caminhão Vamos ver se agora Vai esperar, né, pessoal? Pelo amor de Deus Passou com tudo ali Vamos seguindo aí De Riastro Santana Até Caetité BR430 Vamos pegando carona Aqui no canal da Agonias Seguindo aqui nesse vídeo Maravilhoso O link pra você Acessar o canal Da Agonias Tá aí no nosso título Claro Conteu bem legal Vale a pena Você conferir Ajeitando aqui Aê, esse toque Melhor Aê, BR430 Tá sentido aí, ó Galera que vai descendo aí Pro sul da Bahia Passa por aí, ó Galera que vai descendo Pro sul da Bahia Passa por aí, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo BR430 E ajo de Santana Caetité Vamos aí Nos aproximando aí Da cidade De Icaporã Pegar um ar Urbanazinho Aqui agora E vamos tocando, hein Gente, passei aí Tem um tempão Nossa Tem um tempão Que eu passei por aí Peguei esse trechão Já direto Fui parar lá Em Vitória da Conquista Olha que beleza Olha que beleza Vamos tocando Vamos tocando Vamos seguindo em frente Olha o Cossel Olha o Cossel Aí, ó Rei da Roça Ali, ali não tinha pra ninguém não Meu irmão Passa na Roça ali Cossel ali Fazia Vem pro lá em Santana Quando a gente morava em Santana Na Bahia Tinha Cossel Deci que fazia ali Vamos seguindo Vamos seguindo aí Passando aí Pegar por lá Né, pessoal Vamos tocando em frente Viagem Viagem A gente tem aí De Brasília Até nesse trecho Aí, hein Até nesse trecho Dá pra maratonar De Brasília Até aí Claro que o trecho De Brasília Até Santa Maria Da Vitória Da Vitória Passando aí Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Eita Bahia Querida Segura Botar maratonar Certo Será que correu tudo bem Sabe aí A fama do carro Em 1.016 Né Mas aqui O lema desse quadro É Com cuidado Prudência Responsabilidade Você também pode Então vale a pena Você passa lá E dá uma conferida Tem vários exemplos Lá Vários exemplos reais De motoristas Que fizeram suas diagens De carro Ganhar 430 aí Pessoal E a Santa Na Caio de Terra Então como eu falei Para vocês Tem vários exemplos Lá, né Tem a Tem Corsa Tem Celta Tem Vectra Tem Monza Tem Clio Tem Fusca 65 Meu irmão É isso aí Tem Opalão Nossa Tem muita coisa Opa Rapaz Tu tá doido Meu irmão Que isso Que brutalidade É essa Meu filho Rapaz Por isso aí É isso aí Eu tô tocando Só Deus Tá escrita ali Só Deus Olha só Já tá começando A passar no meio Da pedra Aí Começando a passar No meio Da pedra Segura Meu irmão Que é faixa Contínua Segura Não vai Não Olha pessoal A característica Desse trecho É essa Tá vendo Estrada No meio Da pedra Então não 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 Arrisquei Não arrisquei Tem muitos pontos De faixa Contínua Alguns aí De faixa Seccionada O caso aí O migão Vai fazer Nossa Mas tava ruim A estrada Esse tempo Também que agora Tá boa Eu fiquei sabendo Que tá boa A estrada Tá pessoal Coloca pra nós Nos comentários Quem passa Pra esse trecho E vamos embora Vamos embora Tá vendo Muitas entradas Passando no meio Da pedra Tem que passar Com cuidado Não tem Acostamento Você dá Uma escapadinha Ali Meu amigo Você sai ralando A porta Na parede No paredão De pedra Ali Na melhor Das hipóteses Eita Plancada Da peste Vai tocando Vai tocando É isso aí A BR-430 Opa Meu amigo A BR-430 Sentido Sul da Bahia Vitória da conquista Brumado Aí pessoal Quem tá indo Aí vai pegar Vai sair Lá na 116 Normalmente O pessoal Chega ali Embrumado Já pega A esquerda Quem tiver subindo Pra sair Lá em cima Evitar de ir lá Embaixo Em conquista Pra poder pegar A esquerda Subindo Então chega Embrumado A conquista Pega a esquerda Já sai rasgando De mundo Vai sair Lá em cima A gente vai pegar Uma carona Com o canal Da agoniza Vamos ver Até onde Ele vai levar A gente Nesse vídeo A gente tá Fazendo trecho De Riastro Santana Até Kite Té Maravilha Riastro Santana Kite Té Kite Té Tem uma visão Linda Pessoal A visão linda 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 Mesmo Viu Ali é sensacional Eu não esqueço Nunca a primeira vez Que eu cheguei Em Kite Té Cheguei a noite Nesse sentido Aí Nesse sentido Sul da Bahia Era noite Quando a gente fez A gente já apareceu Lá em cima Lá em cima Tá aí pessoal Trecho cheio de curva Tá vendo Nossa Essa curva Irmã É passando Passando a noite Sem acostamento Cheio de curva Cuidado Redobrado E com chuva Então Olha aí No meio da pedra Essa aí É a BR430 É a BR430 Deixo entre Riacho Na BR430 Raios de Santana Kite Té Vamos seguindo Vamos seguindo A viagem Vamos seguindo A viagem Passando Na serra Ali no meio Da pedra E manda Pedra Manda pedra E vamos Chegando Rumo A Kite Té Olha que beleza Cara Coisa mais linda Gente Todo cuidado Nesse trecho Esse trecho Não permite Não permite Falhas Olha só Pedra De um lado Pedra De outro Não perdoa Mesmo E vamos Que vamos Vamos seguindo Aí Uma Riacho De Santana Uma Kite Té Riacho Santana Kite Té Canal Da Agonias Vamos chegando Em Kite Té Vamos nos aproximando De Kite Té Vamos nos Kite Té Na Bahia Vamos nos aproximando Aí Vamos tocando Vamos tocando A gente A gente Já vem Agradecer A todos Vocês Que vêm Acompanhando Com a gente A gente Já vem Nessa Toada De carona Aqui Desde Santa Maria Da Vitória Pegando carona Aí Mandar um abraço Pra todo mundo Com que a gente Pegou carona Pegamos carona Para o estúdio Alves Pegamos carona Com o caú Da Bahia Caminhoneiro Também Estamos tocando Aqui agora Com o canal Da Agonias O vídeo Como eu falei Para vocês É um vídeo Antigo É Dessa estrada Hoje é outra Tá Bem melhor Graças a Deus Estrada Foi Arrumada Porém Estando a geografia É a mesma Curvas Toda a mesma Coisa Olha aí Muitas localidades Como eu falei Para vocês Tá vendo Entrada Saída De veículos De motos Principalmente Motocicletas Principalmente Então cuidado Redobrado Pessoal Infelizmente A gente vê Nesse trecho Acontecer Muitos Muitos Tipos De Falta De cuidado Algumas infrações Também Como foi o caso Ali Que a gente Viu logo Mais atrás Daquele Carro Com Aquela Sabera Com um passageiro Na carrosseria Não pode Não pode Aquilo ali É gravíssimo Então não pode Então Nesse tipo De situação Infelizmente A gente vê Direto E aí Pessoal Passou por aí Alô Leone No canal Leone A3 Na BR Coração Leone Lembrou da viagem Olha aí Leone Olha aí Leone Olha a estrada Fincada Na pedra Aí Olha que maravilha Que beleza Olha que imagem linda Gente Esse paredão De um lado Do outro Haja dinamite Aí Vai quebrar Essa rocha Aí Senão Como é que Deve ficar Essa estrada Aí Subindo Descendo Faz Essa quebrada De De Ladeira Já Ficou Assim Imagina Se não tivesse Feito Vamos Seguindo Vamos Seguindo Vamos Seguindo O canal Da Gomias Seguindo aqui O trecho Mostrando Para vocês BR430 De Riacho De Santana Até Caeteter Mete Macho Trapassa O golzinho Vambora É Isso Aê Galera É Isso Aê Estamos Aqui A data De gravação Desse Vídeo Aqui É Do Dia 29 De Abril De 2023 É Do Feriado Do Dia Primeiro Maio Segunda Feira Muita Gente Viajando Esse Vídeo Aqui Está Indo Ao Mas O Objetivo Desse Vídeo Aqui Não Vídeo Para Você Assistir Só Agora Vídeo Para Você Assistir Daqui A Um Ano Dois Anos Dez Anos Enquanto Existir Existir O Youtube Vocês Podem Assitir Que Vale A Pena Aquele Vídeo Para Matar A Saudade Do Sertão Da Bahia De Mostrar As Digamos Assim As A Topografia Da Estrada Mostrar Começando A questão De Curvas Só Que Nesse Trecho Já Estão Quase Chegando Em Cateter Esse Trecho Já Está Mais Tranquilo Já Não Tem Mais Tanta Curva Linha Reta Faixa Contínua Longa Está Com Tempinho Que A Gente Não Viu Um Trecho Tão Lundo Assim De Se Ola S Dona Cícera Lá Em São Paulo Alô Se Ola S Mandar Um Abraço Também Para Toda Turma Do Canal Do Nosso Grupo Lá Do Youtube SBR Tour Grande Abraço A Todos Aí Eita Ladeirona Olha que Beleza Olha que Maravilha E Nordeste É Bonito Não Ivan Ivan Cariri Gardena Topado É Gardena Parado Até Um Hora Mas Estava Amor Estrada Gente Nossa Que Gente Tu Viu Aquela Panorina Ali Meu Deus Do Céu Imagina Passando Aí A Noite Meu Rei Caramba Buraco De Fora A Fora Cara Pelo Amor De Deus Olha Mercedão Aí Aí É De Falar Aí Pocinha 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 De Novo Imperava Nas Estradas Bichineco Não Que Andador Pra Caral Olha Pipudinho Também Corre Que So De Léo E Vamos Tocando BR430 Cara Graças A Deus Que Essa Estrada Tá Boa Agora Viu Graças A Deus Tal Não Tá Quem Passou Por Deixa Nos Comentário Pra Gente Deixa Nos Comentário Pra Gente Aí Também Que Eu Avisei Pra Vocês Aqui Que Esse Vídeo É Mais Antigo Porque Senão A Turminha Cair Matando Em mim Aqui Falando Tá Errado Pinto Tá Errado Praticamente Parou Mas É Faixa Contínua Tá Certo Parar Mesmo Viu E Vai Não Meu Sossega Faixa Aí Vai Olha Tá Vendo Sossega Faixa Fica Tranquilo Relax Outra Paisagem Outra Paisagem Fazer Com Que Essa Viagem Só Tenha Boas Recordações É Isso Aê Vamos Aqui Atrás Desse Caminhão Ai Ai Caminhão Ia Mais Na Frente Conseguiu Ver Lá Já Deu Sinal Pra Ele Mas Acho Que Ele Estava Ali Na Faixa Contínua Mas Vá E Vamos Tocando Riacho Santana Caite Terra Riacho De Santana A Caite Terra BR 430 Vídeo Antigo Vídeo Na Dati Baixo No Canal Dagonias Mas Como Eu Falei Para Você Esse Vídeo É Mais Para Poder Mostrar Como Está A Questão Da Topografia Como São A Questão De Curvas Ladeiras Falta De Acostamento Passar Ali No Meio Da Pedra Que Eu Tenho Certeza Que Todo Mundo Aí Já Passou Por Esse Trecho Aí Fica Encantado Quando Passa Ali Apesar Que Dá Um Frio No Espinho Meu Irmão Primeira Vez Que Passe A Noite Cheguei Inglaborando Sete Horas Da Noite Perdão Ia Santana Sete Horas Da Noite Aí Parei Na Borracharia Lá Aí Fui Pedindo Informação Para O Borracheiro Ele Falou Assim Vai Meu Amigo Vai Com Cuidado Só No Ultrapasse Na Serra Viu Não Ultrapasse Na Serra De Jeito Nenhum Para Começar Em Faixa Contínua Então Mesmo Que Você Olhe O Caminhotejo Devagarzinho Você Tenta Arriscar Não Vai Não Porque É Só Pedra E A Pedra Esconde Você Não Consegue Ver O Farol Faz Ultrapassagem Quando Olhe O Farol Do Carro Tá Em Sim Não Dá Pista Tá Quando Se Tiver Passando Um Trecho Tem Muitas Árvores Do Lato Como Outra E Principalmente Do Lato Que Você Tá Trafegando Fique Esperto Porque Se Tiver Vindo Um Caminhão Com Carga Muito Alta Ele Pode Precisar De Desviar Dessas Árvores Dos Gatos Das Árvores Para Não Bater Principalmente Caminhão Baú Ele Pode Acabar Precisando De Fazer Uma Invasão De Pista Se Você Tiver No Mesmo Sentido Se Você Tiver No Momento De Ultrapassagem Pode Ser Que Ele Vai Te Jogar Para Fora Que Ele Vai E Se Tiver Vindo Em Sentido Contrário Ele Pode Invadir A Pista Toda Vez Se Tiver Dirigindo Uma Parte Tem Muitas Árvores Tá Muitas Árvores Tome Puff Alô Gonzaguinha Salve Grande Gonzaguinha Já Abre O Olho Fica Esperto Toma Cuidado Porque Esse Defender Dos Galhos Ele Vem Pra Cima De Você Isso Aí É Barreiro Dobrado Né Calu Vamos Lá Vamos Lá Vamos Tocando Tocando É Uma Moto Aí Meu Deus É Uma Moto Como é Camarada Tá De Capacete Direitinho Tá Na Rodovia Tá Na BR Os Vamos Seguindo Aqui Pegando Essa Carona Aqui Com Canal Estúdio Alves Não Canal Dagonia Estúdio Alves Foi Lá Trás Lá De São Félix Até Riacho Santana Praticamente A gente Vai Acompanhar Alguns Outros Vídeos Estúdio Alves Tá Pessoal O Material Deles É Muito Bom Tava Vendo Lá Nossa Muito Bom Mesmo Tem Muita Coisa Boa Ali A Conta Só Clicar No Arroba Estúdio Alves Tá Lá Nos Outros Vídeos No Vídeo Anterior Que É Vídeo De Bom Diz Da Lapa A Riacho Santana Esse É O Resumo De Viagem Resumo De Viagem Pelo Múltiplo É Praticamente Inteiro A Gente Tá Indireto Só É Resumo Porque A Gente Tá Mais Vai Lá Para A Região Lá De De Léus Lá Vícalo Tânio Na Trilha Víarno Do Noz De Combi Só Caboclo Forte Ali Só Caboclo Forte Só Ele É Mais Forte Que Moraes E Ascênio Moraes Na BR E Ascênio Que Eu Ascênio Família Januário Na BR Esse Cabo Forte Danado Vídeo Falar E Vamos Seguindo Pessoal Vocês Observem Não Tem Acostamento Não Não Tem Acostamento Não É Tua Conta E Risco Mesmo Se Mantendo A Faixa Ali Lembrando Que Essa Situação Aí Para Quem Estava Vindo De Brasília Situação De Pista Sem Acostamento Começou Lá No Entrocamento Da 349 Com 0 20 O Retom Para Correntina Olha A Altura Dessa Carga Aí Uma Carga Por Exemplo Você Passa Numa Parte Tem Muita Água Ele Vai Só Caçando Aqui Só Serpenteando Para Sair Dos Galhos Vem Vai 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 Vamos Chegando Em Kite Té Kite Té Bahia Bahia Kite Té Bahia Quase Chegando A Visão Ali É Uma Coisa Maravilhosa Sensacional Sem Tamanho Sem É Bom Demais Muito Bonita Chegada Em Cate Té Faz Uma Curvinha Assim Para Esquerda Você Sai Da Pedra Quando Você Vê A Cidade Lá Do Lado Direito Lá Embaixo Passeio Vi A Noite Cheguei Vi A Noite Aí Tá Lá A Igreja Lá Coisa Mais Linda Nossa Aí O Asfalto Tinha Melhorada Né Está Desse Jeito Aí Pessoal Até Lá Agora Viu Até Não Desse Jeito É Que Esse Buraco Aí O Caminhão Ai Meu Deus Do Céu Jesus Cristo Olha Só A Faixa Muita Curva Aí Pessoal Tá Vendo Muita Curva Mas É Esse Na Virada Do Ano Você Na África Das Férias Lota Pessoal Que Sai Da Brasília Sentido Nordeste Tá Indo Ali Pra 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 E Tá Olha 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 Essa Imagem Que Eu Passei Ser Eu Vi Isso De Noite Ah Coisa Mais Linda Cara Nossa De Lá A A A A A Cidade Né Ela Fica Tipo Lambendo Miquelambendo Boa Assim A Cidade Sai E A A A A Igrejinha Nossa Muito Bonito Mesmo Tamo Chegando Em Caetité Caetité Bahia BR 430 É Isso Pessoal A A A A Quero A A A A A A A A A At A A Vé A A A A Que Maravilha Vamos Tocando Aqui E aí, eu comecei a metrô, ali. Vamos, 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 vamos.